Tomás, boa tarde. Como é que foi esse pós-jogo para você aí? Você marcou um gol importante ontem, o primeiro com a camisa do Atlético, essa semana que seu pai está aqui te acompanhando, como é que foi? Bom, estou muito feliz pela vitória e pelo meu primeiro gol aqui, mas agora continuo assim, trabalhando, agora no treino e depois no jogo, tentar, quando me toca a oportunidade de jogar, fazer a melhor coisa possível. E aquele gol, um passe muito bom, né? O Roger Guedes, seu cara a cara. Como foi aquele lance ali? Quando você partiu para a jogada, o que você pensou e deu aquele toque no goleiro, na saída do goleiro? O que você pensou na hora do gol? Sim, foi um passe muito bom dele. Ele me deixou cara a cara como goleiro. Eu só tive que definir, né? Mas acho que é bom para mim, para pegar confiança, né? E continuar por esse mesmo caminho. Tomás, você falou na palavra confiança, né? O Larga até te elogiou pela participação, pela entrada. Falou também sobre a possibilidade de você começar jogando, numa possível ausência do Cazares. Você se sente pronto para isso? E você tem ficado satisfeito com o seu desempenho? Você tem sido utilizado com frequência entre as reservas do Atlético também, né? Bom, eu tenho que demonstrar aqui no treino e depois, logicamente, no jogo. Acho que as últimas partidas que me tocou jogar, me senti bem. Contra o Flamengo foi muito pouco tempo, mas me senti bem. Contra o Chapecoense também me senti bem. E ontem, também, continuar assim, como falei, trabalhando, dando o máximo aqui no treino e depois no jogo para que tudo continue assim. Tomás, cerca de três meses no Atlético, né? O que você pode falar sobre adaptação ao clube, à cidade e as principais diferenças do futebol brasileiro e também para o futebol argentino? Não acho muita diferença. Só que aqui acho que os jogadores têm mais qualidade, né? Se procura mais jogar com a bola, não chutar tanto a bola longa, né? Eu gosto muito desse futebol e espero ficar aqui muito tempo. Tomás, dá para se falar em alívio pelo resultado conquistado contra o América? Porque a pressão era grande, chegou a ter protesto da torcida, muito se falou sobre essa fase que o Atlético vivia. Dá para se falar em alívio com essa vitória de ontem? A gente vinha de três jogos que não conseguia ganhar. Lógicamente que é muito importante para nós haver conseguido a vitória ontem, para ficar na G4, né? E só duas rodadas de acabar esta parte do campeonato antes da Copa do Mundo. É bom estar nesta posição, mas temos dois jogos ainda pela frente e temos que conseguir a vitória, lógicamente. Quando você chegou aqui, você disse que havia conversado com o Lucas Prato, né? Que já havia jogado aqui no Atlético, ele te passou algumas dicas. Ele esteve no campo também, te deu sorte, né? Conversou com ele. Como foi esse papo com o Prato? Ele que está muito bem também lá no River agora, né? Sim, sim. Depois do jogo ele foi para o vestuário e estivemos conversando lá. Tenho uma boa relação com ele. E nada, seguro... Hoje eu vou sair a comer com ele, né? Assim que vamos ficar um pouco lá. E durante a Copa do Mundo, aí você já citou a Copa do Mundo, vai ter alguns dias de folga, você vai rever aos familiares na Argentina. Gosta de acompanhar a seleção também? O que você está esperando para a Copa do Mundo da seleção argentina? Que sofreu muito nas eliminatórias, mas sempre é um time... É uma seleção forte na Copa. Sim, eu vou voltar para a Argentina, né? Esses dias de folga, vou curtir lá a família, amigos. E vou assistir todos os jogos da Copa do Mundo. Todos os jogos possíveis, vou assistir porque adoro assistir jogos de futebol. E mais uma Copa do Mundo com tantos jogadores de qualidade. Assim que vou assistir. E logicamente vou torcer para o meu país. E espero que dê tudo certo. Já dá para torcer para o Brasil também? Aqui ou a rivalidade Brasil-Argentina, não dá para torcer para a seleção brasileira? Sabe o que eu gostaria? Afinal, Argentina-Brasil. Mas que ganhe a Argentina, né? Mas que o Brasil chegue à final e que a Argentina ganhe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.